Fala, galerinha do YouTube! Hoje a gente vai abrir o ovo do dragão. O que será que tem aqui dentro, hein? Meu Deus! Aqui falando que tem 40... 40 unidades. Tem esse ovo do dragão, que é de... Dragão do gelo! Agora a gente vai experimentar os ovos do dragão, uau! O do dragão de fogo quente. Vamos lá. Come! Come! O que foi? Vai, pique Lucas Neto, vai! Oh, gente, parece que está sujo de sangue. Tá, vou comer. Vai dar sua opinião. Você mastigou, já vai acabar o vídeo. Só de onde você mastigar. Galera, esse ovo do dragão é uma trollagem. Porque ele falou que é de TNT e explonde na minha boca. Mas não explodiu a minha boca e nem minha cabeça. E esse ovo. O... Legenda por Sônia Ruberti